Olha, atenção, eu quero imagem direto para o Douglas. Atenção, Douglas Fernandes na tela. Pode colocar o Douglas direto. Os bombeiros conseguiram resgatar a vítima do desabamento de uma laje. Douglas? Exatamente. O Silvio, inclusive, está sendo atendido neste momento no interior dessa loja, onde o telhado desabou por volta das 11h30 da manhã, desculpa, as 11h30 da manhã, quando o teto veio abaixo. Eu conversei com algumas pessoas aqui ao meu lado, que estavam trabalhando junto com essa pessoa identificada como Neto, e eles disseram que não escutaram nenhum ruído, nenhuma coisa que poderia antecipar essa tragédia, que poderia antecipar que o telhado estaria cedendo. Neste momento, inclusive, aqui nessa viatura dos bombeiros, uma suposta filha dessa vítima chegou muito apavorada, procurando informações a respeito do pai, e ela está sendo atendida neste momento aqui também pelos bombeiros. É uma situação bastante delicada, porque a gente ainda não tem informações do que está acontecendo no interior da loja. A gente sabe que ele estava preso às ferragens, estava preso a essa estrutura de metal que acabou cedendo e caindo sobre ele, ele que estava fazendo ali o assentamento do piso, trocando o piso, e acabou, então, caindo sobre ele. Aqui, inclusive, o bombeiro está aqui do meu lado? O Silvio, vamos aqui conversar com ele. Primeiramente, o trabalho de ressuscitação cardiopulmonar, estabilização dos sinais vitais da vítima, ainda está nesse trabalho ainda. O senhor falou em parada cardíaca, mas há outros ferimentos, fratura? Sim, tem algumas escoriações, e posterior a gente terminar esse trabalho de reanimação cardiopulmonar, a gente termina de realizar avaliação secundária, as possíveis outras lesões que tem, porque a lesão mais séria no momento é a parada cardiaspiratória que tem que ser revertida, as outras lesões são secundárias. Mas, então, só confirmando, ainda não foi constatado o óbito ali não? Não, ainda não, ainda está na manobra de ressuscitação, conforme o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Já dá para poder ter uma noção do que poderia ter acontecido? Eu só estava realizando uma reforma aqui na edificação comercial, as laterais das paredes cederam pela avaliação preliminar que a gente fez da estrutura da edificação, o teto cedeu, tinham outros trabalhadores, outros conseguiram evacuar com segurança, esse trabalhador infelizmente foi acometido pelo colapso do teto que veio ceder sobre ele. A gente observa aqui que a estrutura ficou bastante abalada, corre o risco de novos desabamentos da estrutura aqui da frente, por exemplo, da fachada ceder? A estrutura está totalmente abalada, houve um colapso estrutural na edificação, a edificação está interditada, não pode ter o tráfego de pessoas ali dentro. Somente a equipe de socorro que está ali dentro, mas o ambiente ainda encontra-se instável. Até por isso que a gente está fazendo um revezamento da equipe, para não ter uma sobrecarga de peso em cima dessa estrutura colapsada. A gente, ao vivo no Jornal do Meio Dia, tinham mais pessoas no local? Eu queria que o senhor falasse a respeito dessa mídia, em quantos anos ele tem, se ele trabalhava aqui, era terceirizado, como é caro? Informação que a gente tem até o momento, que tinha outros trabalhadores, os outros conseguiram evacuar, correr com segurança, estão com algumas escoriações leves, um pouco abalado psicologicamente, que é normal pela situação. Somente esse trabalhador que infelizmente foi acometido pelo colapso da edificação. Detalhes trabalhistas assim, a gente ainda não sabe, isso aí a gente vai verificar em dados mais para frente. E vocês sabem, vocês entendem? Não, não tinha o mezanino não, era somente o teto, eles estavam fazendo uma reforma ali, aparentemente, do que eles passaram para a gente, os outros trabalhadores, eles estavam fazendo uma reforma no gesso do teto, e houve esse colapso nas laterais das paredes, e infelizmente houve aquilo. Pode ter contribuído para isso? Não tem como a gente afirmar, porque a gente não conseguiu ainda fazer uma avaliação minuciosa em toda a estrutura da edificação. A gente está trabalhando primeiramente ali com a vítima, a hora que a gente encerrar o trabalho com a vítima, a gente vai fazer uma avaliação mais minuciosa de toda a estrutura da edificação, e verificar, tentar levantar possíveis indícios do que pode ter acontecido. Tenente, a princípio a gente teve a informação de que ele esteve ali preso, as pernas dele ficou presa primeiramente a essa estrutura de ferro, né? No momento que a gente chegou, ele já estava fora dos escombros, né? Então, da leitura que a gente fez, da avaliação da cena da cinemática ali do trauma, houve uma queda do escombro sobre a vítima e ele pode ter caído fora do escombro. Ele estava fora do escombro, não tinha nem o escombro sobre a vítima, mas a vítima já estava inconsciente naquele momento que a gente chegou. O senhor estava falando sobre os traumas, qual que é a situação dele ali agora? No momento agora, a gente trata do maior risco para o menor risco. A vítima está em parada cardiorrespiratória. A gente se preocupa agora em reverter essa parada, posteriormente a gente avaliza as outras possíveis lesões de menor gravidade. O senhor já tem informação sobre a documentação aqui desse comércio, essa estrutura? Ainda não. Primeiramente, a gente trabalha com a premissa ali da vida, depois a gente vai olhar esses pormenores. Tenente, e esse momento agora é crucial, né? Sim, é crucial. Nas equipes estão revezando ali, equipe de suporte avançado, corpo de bombeiros, SAMU, tem médico lá dentro. Então, todo o trabalho necessário, todo o recurso necessário para a gente minimizar os danos e tentar realizar a reanimação cardiopulmonar, a ressuscitação dessa vítima, está sendo feito no momento. O helicóptero estava sobre o voo na QDC? Sim, nós solicitamos o apoio, mas chegou a unidade médica, assim como está no helicóptero via terrestre, e já iniciou o trabalho. Então, o médico do local já falou com o médico de aeronave, ele já vai fazendo o trabalho, e se houver necessidade, depois do transporte de aeronave, ela vai ser empenhada também. Tenente, só para a gente reforçar, então, essa estrutura está toda abalada, nesse momento, ela corre o risco, inclusive, da fachada desabar. Sim, no momento a edificação está isolada, está com a estrutura totalmente colapsada, não está autorizado nenhuma pessoa adentrar o local. Somente no momento, as equipes de socorro. E a gente observa que é uma estrutura bem feita, né? Sim, uma estrutura bem feita, a gente não pode nem afirmar o que aconteceu, né? Depois que finalizar o nosso trabalho de resgate, a gente vai fazer essa avaliação, direcionar com o proprietário, solicite um profissional habilitado, no caso, um engenheiro civil, para fazer essa avaliação minuciosa e dar o parecer do que foi. O caso dos trabalhadores estarem trocando a laje, né? Trocando ali, na verdade, o gesso, pode ter ali uma sobrecarga de peso, por isso a parede pode ter caído? A princípio, pode ter acontecido? A gente não pode afirmar, porque um colapso estrutural, ele tem N fatores que podem gerar esse colapso estrutural da edificação. Então, tem que ser posterior, realmente, para fazer uma avaliação minuciosa, que é esse profissional qualificado, para ter um parecer fidedigno. O mais importante agora é salvar a vida desse trabalhador? Primeiro lugar é a vida, depois a gente vai ver esses detalhes e a gente repassa para vocês com a maior riqueza de detalhes, tá bom? Obrigado pela informação. O tenente Tiago, que conversou com a gente aqui agora, Silvia, e a gente nota aqui uma comoção muito grande com os amigos que estavam com ele naquele momento. A informação que eu tenho é de que alguns dos trabalhadores eram quatro. Esse pedreiro, ele acabou ficando na obra, enquanto os outros foram almoçar. E foi nesse momento que aconteceu, né, esse desabe, que o teto desabou em cima deste trabalhador. Neste momento, os pombeiros e também a equipe do SAMU continuam o trabalho ali de fazer massagem cardíaca neste trabalhador. A gente nota aqui, né, a estrutura toda retorcida aqui, porque é um galpão muito grande, Silvia, né, é uma loja que é bastante conhecida, inclusive eu estava conversando com o pessoal aqui da região, que estava em reforma. Agora, o tenente pede que a gente fique em uma distância de segurança, justamente pelo que ele acabou de dizer, e como eu disse, né, agora há pouco também, quando a gente entrou pela primeira vez, de que a fachada corre o risco também de desabar, porque toda a estrutura desta loja de imóveis acabou ficando prejudicada com esse desabamento do telhado. Silvia? Douglas, eu me preocupo muito, meu irmão, porque quanto tempo você chegou aí, ele já está em reanimação, a gente está falando de muitos minutos. Exatamente, Silvia, a gente deve estar aqui há pelo menos uma meia hora, por aí, 20 minutos, meia hora, e os bombeiros ainda continuam fazendo este trabalho. A gente nota ali, né, é uma mobilização muito grande, como eu disse agora há pouco, eu visualizei pelo menos oito socorristas trabalhando aí, tentando salvar a vida deste trabalhador. A primeira informação que a gente teve, quando a gente estava em deslocamento aqui para o Jardim Guanabara, é de que ele estaria preso às ferragens, ele estaria com as pernas presas às ferragens. Mas como o tenente acabou de confirmar, ele foi socorrido pelos amigos ali no momento, que tiraram essas ferragens de cima dele, e quando os bombeiros chegaram, já encontraram ele sem nenhum material sobre ele. Então a gente agora está aguardando e torcendo. E como eu disse, a filha desse trabalhador, que a gente identificou apenas como neto, acabou chegando aqui no local do acidente, bastante abalada, e também teve que ser atendida pela equipe dos bombeiros. Eu não sei se você tem essa imagem filmada de cima, que nós mostramos agora aqui ao vivo, no Balanço Geral, mas tudo veio abaixo, a loja inteira, não sobrou nada. Exatamente, porque, segundo informações, a loja já vem passando aí por uma reforma já há alguns dias, né? Então não tinha ali muito material justamente para não estragar. Eles retiraram o material para fazer essa grande reforma, que era a retirada de todo o piso, colocando um piso melhor, e também no teto, né? Eles estavam trocando o forro do teto para deixar a loja com um ambiente mais agradável. E foi neste momento em que tudo veio abaixo. A gente nota que foi do lado, aqui do vídeo que a gente está mostrando, do lado direito para o esquerdo, porque o lado esquerdo, o telhado do lado esquerdo, ficou suspenso, né? Ele está suspenso e preso a lateral, a parede lateral aqui deste prédio. Então a gente dá para crer, dá para poder afirmar que o desabamento aconteceu do lado direito para a esquerda, Silvia. Eu queria até que você perguntasse, eu não sei se tem algum bombeiro aí, porque é muito junto, né? São colados assim. Essa loja é colada com duas, não sei se é casa, ou também estabelecimento comercial, mas é tudo muito próximo. Pode ter afetado a estrutura desses outros locais? Exatamente isso que nós conversamos com os bombeiros agora há pouco, eles estão apenas com essa preocupação. Eles fizeram uma vistoria por alto aqui, né? Para ver as condições do local, inclusive, como ele acabou de afirmar, não é permitida a entrada de ninguém, nem que todas as pessoas se aproximem demais dessa edificação. Mas a gente nota, por exemplo, vou pedir para o André mostrar ali, tem a vizinha do lado, aqui os vizinhos desse lado, eles estão bastante tranquilos aqui. Então, provavelmente, não teria abalado a estrutura desta casa do lado esquerdo, aqui dessa loja. Já do lado direito, tem aqui uma casa também de interiores, uma casa de imóveis, que é uma portinha, e a outra está fechada, né? E a gente nota aqui, por alto, que parece que danificou o telhado do imóvel ao lado, aqui do lado direito. Dá para a gente perceber ali que o imóvel do lado direito teve ali parte do telhado também danificado, né? Mas são só suposições, porque só depois de uma perícia e de uma avaliação mais rígida dos bombeiros é que a gente vai poder ter uma noção realmente se essas duas casas, esses dois imóveis, também foram comprometidos. Douglas, você falou da filha desse pedreiro que acabou de chegar aí ao local, eu fico imaginando o desespero dessa menina, porque se você fez a conta, né? De que meia hora você chegou, vamos colocar 35 minutos, você já estava aí. Porque assim que os bombeiros receberam a ocorrência, a nossa equipe de reportagem seguiu ali para o Jardim Guanabara. A gente está falando de o quê? De uns 50 minutos, uma hora em que esse homem está sem respiração e sem batimentos cardíacos. Exatamente, Silvia, é um trabalho muito intenso, né? Dos bombeiros, que a todo momento a gente observa aqui de lado, eles ainda continuam fazendo a massagem cardíaca. Daqui onde eu estou, dá para eu ver, confirmar essa informação. Eles continuam ali fazendo esse atendimento. Eu vou pedir, inclusive, que o André Lacerde mostre aqui para a gente a dimensão desse galpão. É um galpão muito grande, né? O telhado é reforçado, é um telhado com estrutura reforçada, que acabou caindo. Então, ele estava bem aqui onde o Lacerde está mostrando, lá o fundo, onde ele estava fazendo assentamento ali do piso, quando, de repente, a parede caiu, veio abaixo, juntamente com o teto. Inclusive, ali, a parte lateral, aqui do lado direito desse galpão, ela está totalmente destruída, caiu tudo, como fosse um grande muro a parede, como fosse um grande muro, ele acabou caindo totalmente do lado interno aqui dessa loja de imóveis. E a gente nota que do lado esquerdo, do lado direito, ainda tem uma estrutura, deve ser uma casa que tem ali ao lado, que não foi danificada. Olhando daqui, né, tendo essa visão, ela não foi danificada. Mas tudo isso será confirmado com a perícia que pode ser feita a qualquer momento, até depois mesmo de socorrer essa vítima. uma perícia mais detalhada deve ser feita, Silvia. Os bombeiros, não, perdão, os proprietários chegaram aí ao local. Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente está falando de reforma, mas quantos anos tem aí, né, esse prédio? Quando eu falo prédio, gente, é estrutura, tá? Silvia, assim que a gente chegou aqui, tinha um casal que se identificou sendo o proprietário. Eles estavam dando toda assistência para os bombeiros. Eu estou procurando aqui, tentando encontrá-los, mas parece que eles não estão mais aqui onde nós estamos, que é bem em frente a essa loja de imóveis, né? A gente está olhando aqui e eles não estão aqui. Agora, a gente está notando aqui que parece que a informação, a gente não pode confirmar isso, né? Vamos aguardar um pouquinho aqui, Silvia, porque parece que os bombeiros pararam de fazer a massagem cardíaca neste homem que, segundo informações, tem aproximadamente aí 50 anos. A gente está aguardando aqui uma posição, né, com muita ansiedade, né, para tentar aqui trazer uma informação mais precisa. Momentos de angústia neste momento aqui, inclusive para os socorristas, as pessoas que chegaram aqui em primeiro, né, chegaram aqui primeiro, tentando fazer todo esse trabalho aqui de isolamento e também de socorro a essa vítima e o André Lacerda tentando mostrar aí alguma imagem lá de dentro se os bombeiros ainda continuam fazendo essa massagem cardíaca, mas parece que eles pararam, viu, Silvia? Ô Douglas, eu estou escutando um choro ao fundo muito forte, ou a impressão minha, meu filho? Essa me parece que é a filha desse trabalhador. Ela está aqui ao lado, bem atrás da gente aqui. Ela está chamando pelo pai, né, acompanhando aqui o trabalho de resgate dos bombeiros. É uma cena triste que a gente está presenciando aqui no Jardim Guanabara, né, um trabalhador que estava aí juntamente com outros três trabalhadores nesta obra, que estava em construção, nesta loja de imóveis. E este desespero deixa a gente todo arrepiado, viu, Silvia? Meu Deus do céu. Douglas, eu fico sem palavras, eu fico muito emocionada, eu não sei. Oi? Não, eu estou conversando aqui também, eu estou emocionada, a gente está ouvindo os gritos dessa menina, Douglas. Ô meu senhor, proteja, pai. Muito difícil, muito difícil. Exatamente, ela está aqui do meu lado agora, a gente vai posicionar uma segunda filha, parece que está chegando ali agora nesse momento, amparada por amigos, eu suponho, né, estão chegando aqui agora, amparados por amigos. Eles que chegaram agora, nesse momento aqui, desse sofrimento da filha. É um pessoal muito angustiado aqui, muito apreensivo, neste momento tão delicado, Silvia. É, Douglas, não é fácil um momento desse, a gente mostrar uma tragédia como essa ao vivo, né? E assim, é porque agora o coração está ardendo, o sofrimento está gritando, o coração está dilacerado, a família essa hora não consegue raciocinar, o choque é muito grande, derruba a pessoa, né? Em todo tipo de qualquer sentimento. Mas na hora que eles, na hora que eles raciocinarem, entenderem até o tanto que esse pai ficou ali, sem parada respiratória, em parada respiratória e cardíaca, né? Talvez eles entendam também que Deus também escolheu mais um anjinho. Infelizmente, a gente não entende muito os destinos empregados a nós, mas quando Deus decide, meu filho, esse a gente não escolhe. Oi, Douglas, está falando comigo? Pode responder aí, bem. Se eu ver, a gente está notando aqui, é uma informação triste, né? A gente vai confirmar essa informação, mas eu observei aqui de longe de que os bombeiros estenderam ali aquele colchão térmico, né? Ali no chão. A gente não sabe ainda exatamente se vai confirmar a morte deste trabalhador ou não. Mas a movimentação é menos intensa nesse momento, onde eles estavam fazendo socorro. Inclusive, né? Até um pouco de decepção dos socorristas neste momento. E a gente vai aguardar aqui para confirmar essa informação. Seuviu um momento muito triste, né? Um momento muito delicado. Todo mundo que se empenhou aqui, a gente nota uma, duas, três, quatro, cinco, seis viaturas de socorro tentando, né? Resgatar essa vítima e daqui a pouquinho a gente vai trazer essa, confirmar essa informação. Mas ali a gente já nota a movimentação dos profissionais, dos bombeiros. Eles vêm aqui em nossa direção sem carregar ninguém em uma maca, sem, inclusive, a maca que está aqui ao meu lado direito, né? Estava aqui posta, já aguardando alguma coisa, mas pelo jeito vai ser confirmada, já maltenente aqui, vai ser confirmada, então, a morte deste trabalhador. Esse pedreiro, que segundo informações, era um profissional já há muito tempo da área e que acabou sofrendo este acidente. A gente está aguardando o tenente novamente aqui, estava lá dentro, né? Acompanhando toda essa movimentação, depois que deu a entrevista coletiva aqui para a gente, né? Mas, pelo jeito, se eu ver, olha lá, todo mundo já está vindo sozinho, nenhuma maca entrou, o pessoal já está saindo. Infelizmente, parece que a notícia não é nada agradável, se eu ver. Para quem está chegando agora, o nosso balanço geral, né? Infelizmente, a estrutura inteira de uma loja ali em reforma, no Jardim Balneário, acabou vindo abaixo, atingindo alguns trabalhadores. A maioria conseguiu sair... Jardim Guanabara, perdão. Algumas pessoas conseguiram sair, mas um pedreiro de aproximadamente 50 anos, esse não conseguiu sair, porque ele ficou preso, com as pernas presas. E também teria até estado desacordado, né? Os bombeiros chegaram rapidamente, questão de minutos. A nossa equipe chegou, foi a primeira equipe a chegar no local, junto com o corpo de bombeiros. E aí foi quando começou uma tarefa difícil de reanimação, massagem cardíaca. Até o tenente, que deu entrevista agora há pouco para o Douglas Fernandes, falou que era contínua essa massagem, quando um homem do bombeiro ali se cansava, outro vinha e o substituía com mais massagem cardíaca e faz a respiração para tentar reanimar essa vítima dessa tragédia. Que, infelizmente, a gente compreende, a partir de agora, que esse senhor de 50 anos, muito experiente na área, não sobreviveu. Mostramos também a família aos prantos, o que se acredita se tratar da filha desse pedreiro que estava aos prantos e outra filha estaria chegando ao local. Muito triste, Douglas. Uma notícia numa hora do almoço, em que as pessoas estão em casa e já estão tão sofridas, né? Por tantas notícias ruins que a gente traz. Exatamente. A gente está notando, inclusive, os equipamentos que os bombeiros e também o pessoal do SAMU utilizou aí na tentativa de resgatar essa vítima, que são cilindros de oxigênio. Desse fibrilador também foi utilizado, fora as massagens cardíacas que estavam sendo feitas a todo momento nesse trabalhador. E a gente notou também agora que uma tenda foi colocada, foi levada para dentro desse imóvel. O tenente não chega aqui para conversar com a gente, mas pelas imagens que a gente está registrando nesse momento, se eu ver, infelizmente, eu acho que a gente pode confirmar, sim, que esse trabalhador acabou perdendo a vida nesse grave acidente, viu? Obrigada, meu irmão, pela sua participação. Posso continuar com ele ainda, Zeca? Porque eu queria muito tentar ouvir os bombeiros, né? Eu acho que eles ainda estão ali mais no canto, porque estão vendo de longe que tem a família do outro lado da rua, e isso acaba sendo um pouco constrangedor, mas é assim como o trabalho da imprensa, também é um trabalho do corpo de bombeiro. Eu estou falando e estou atordoada, sabe, com os gritos da família, porque o nosso som ali do microfone, do repórter, está captando tudo. Esse é o momento, então, Douglas, eu vou passar para você, que você está aí do lado e está percebendo o que está acontecendo. Ok, Silveira, daqui a pouquinho a gente volta, então, trazendo mais informações. A gente está aguardando aqui os oficiais responsáveis por dar mais informações para a gente sobre o que está acontecendo aqui, sobre o trabalho, inclusive, normalmente, do que foi feito para tentar salvar a vida desse trabalhador. A gente nota que todos os equipamentos estão sendo recolhidos neste momento, muita aflição da família que está aqui, sendo uma parada por pessoas até desconhecidas, pessoas que estão aqui vendo todo esse drama, e a gente só está aguardando a confirmação. Mas, olhando daqui, Silveira, a gente confirma, então, essa informação de que esse trabalhador, de aproximadamente 50 anos, teria perdido a vida nesse grave acidente, ainda não se sabe as causas, o que a gente sabe é que o teto simplesmente desabou, conversando com alguns funcionários. Eles falaram que não notaram nada de diferente, nenhum barulho, nenhuma rachadura, nenhuma frissura que pudesse dar indícios de que esse telhado poderia ceder a qualquer momento. Eles falavam que estava tudo tranquilo, que eles saíram para poder almoçar, deixaram esse trabalhador identificado como Neto aqui, e só ele, mas outros dois, estavam no momento do acidente, foi uma correria muito grande, e ele acabou sendo atingido por essa grande quantidade de ferragem, telha, que caiu sobre ele. E quando os bombeiros chegaram no local, já encontraram ele retirado desses escombros. E eles começaram, então, a fazer o trabalho de massagem cardíaca, o trabalho ali de tentar salvar a vida deste trabalhador. Maris, infelizmente, como eu disse, a tenda já está sendo montada ali para preservar o corpo dessa vítima. Foi colocado ali aquele cobertor térmico sobre ela, eu visualizei daqui, posso dar essa informação. E é um momento também de muita tristeza por parte dos socorristas, que tentaram a todo momento salvar a vida deste pedreiro. Silvia? Eu tenho observado um rapaz de camiseta aí preta, em que tanto o pessoal do SAMU conversou com ele, quanto o pessoal do corpo de bombeiros estava conversando com ele. É alguém da família? O pessoal está explicando o que teria acontecido? Parece que é alguém da família. Olha, Silvia, ele chegou aqui, já foi direto conversar com os bombeiros, né? Eles estão, inclusive, conversando com ele nesse momento. A gente não tem a confirmação dessa informação, porque apenas as duas mulheres que a gente visualizou chegando aqui, e sendo, inclusive, também atendida pela equipe de socorro dos bombeiros, que a gente, logicamente, deduziu que seriam filhas deste trabalhador. Este aí, a gente não sabe se é um filho ou se é alguém da família que veio representar, pegar informações do que poderia ter acontecido, né? Pegar informações dos bombeiros, do que é, como que foi que essa estrutura acabou cedendo. Eles estão ali, o Caramacho, juntamente com o Tenente Tiago, né, conversando com ele. A gente tem que aguardar um pouco para pegar informações mais precisas, Silvia. Quem chegou aí agora da fiscalização? O pessoal da fiscalização, do CREI. Ó, atenção, Douglas. Acabou de chegar o pessoal da fiscalização, inclusive responsáveis por edifícios e tudo, né, no que diz respeito a obras. Como o próprio Tenente disse, né, que essa obra, ela vai, inclusive, ser periciada pelo órgão competente, que seria o Conselho, né, então, já estava sendo previsto isso, o próprio Tenente disse que depois da vistoria dos bombeiros, do relatório dos bombeiros, a estrutura também vai passar por uma segunda perícia, uma segunda avaliação, né, do Conselho Regional. Então, a gente tem, já tinha mais ou menos esta certeza, né, Silvia, porque até então, quando o Tenente Tiago estava conversando com a gente, a grande preocupação era salvar a vida desse trabalhador. Eles só isolaram parte aqui desse prédio, né, a gente não pode mais passar, ultrapassar essa linha onde nós estamos, porque existe aí o risco de novos desabamentos, né, e que o local vai ser periciado tanto pelos bombeiros, quanto pelo Conselho Regional. Agora está chegando mais uma pessoa, a gente não sabe ali se seria a esposa deste trabalhador, conversando ali também com os superiores, né, com o Tenente, Coronel Caramacho e também com o Tenente Tiago. A gente está conversando ali e recebendo também mais informações, né, uma criança aqui ao lado, a gente não vai mostrar, mas parece que também é um dos parentes sendo consolado aqui pelo Tenente Tiago, que vai conversar com a gente aqui agora. Vamos conversar aqui com o Tenente Tiago? Sim, foi mais de uma hora, né, de manobras de ressuscitação cardiopulmonar, unidade de suporte avançado, então assim, às vezes a pessoa não entende o que é unidade de suporte avançado. Então vamos supor assim, todos os equipamentos que eu tenho na UTI do hospital, unidade de suporte avançado ela tem e traz para o local da ocorrência para garantir um melhor atendimento para o cidadão. Então foi mais de uma hora de medicação, manobras de ressuscitação cardiopulmonar e infelizmente a vítima não respondeu aos estímulos, né, e infelizmente evoluiu para o óbito. A gente viu que tinha até um equipamento grande ali, né? Sim, é o cardioversor, né, para aquele equipamento que o pessoal utiliza, no caso para o choque ali, então todo o suporte que tem na UTI do hospital foi trazido para o local, foram realizadas todas as manobras, todas as iniciativas, mais de uma hora, apresentando a equipe do Corpo de Bombeiros, a equipe do SAMU, e em momento algum as equipes se esmoreceram ali no trabalho, então foi um trabalho exaustivo, vocês acompanham a gente, e até fazendo o revezamento das equipes, né, porque a manobra de ressuscitação ali, ela tem um certo desgaste, e a gente fez ao máximo e infelizmente a vítima veio a óbito. Algum ferimento que justifique essa parada cardiorrespiratória dele ali, alguma, queria que o senhor repetisse a questão da estrutura... A vítima apresenta uma lesão no crânio, né, na região superior do crânio, onde indica que realmente foi, após o colapso da estrutura da edificação, cedeu uma parte ali, possivelmente do teto ou de uma parede, a perícia depois vai afirmar, veio a cair sobre o crânio da vítima, e possivelmente causou uma lesão por compressão, né, e com isso foi gerada a parada cardiorrespiratória, causou uma lesão medular, no caso ali. Agora, a gente viu o senhor conversando ali com algumas pessoas, são familiares que chegaram, vocês estavam repassando ali informações sobre o que teria acontecido? Sim, são familiares da vítima, né, então a gente passou a informação, o médico que fez o atendimento também passou toda a informação, tudo que foi feito, o trabalho que foi feito, como é que foi a evolução, o trabalho, e agora a gente vai aguardar a equipe da Polícia Técnico-Científica, que vem pro local, pra fazer a avaliação pericial do local, de todo o ocorrido, e depois seguir com todos os trâmites necessários. E os bombeiros também verificam, assim, essa questão de fiscalização, alvará? A questão de bombeiro, alvará é de normas de incêndio, né, agora a Defesa Civil Municipal, ela já foi acionada, já está em deslocamento pro local, a Defesa Civil Municipal, né, que tem essa competência pra avaliar, e se tiver necessidade de isolar aquele local, se tiver condições ou necessidade de retirar o pessoal do local, às vezes edificações vizinhas, e transportar pra outro local. Então a Coordenadoria Municipal, a Defesa Civil, vai vir pro local pra fazer essa avaliação técnica da edificação. O senhor tem informação de quanto tempo ele estava trabalhando aqui na obra? Não, ainda não temos. Aí vamos fazer o levantamento de informações, de detalhes, preencher alguns formulários, informações a gente ainda não tem. O Tenente, em momento nenhum, quando vocês chegaram, ele chegou a apontar a consciência de novo, de novo, de novo? Não, não, infelizmente não, porque a parada cardiorrespiratória, a vítima já está inconsciente, né? Ela está sem o pulso, está sem a respiração, é feito todas as manobras, a intubação da vítima, medicamentos, todo o recurso necessário que pode ser feito nessa situação pra tentar retornar os estímulos ali da vítima, tentar retornar ela à vida. E tudo foi feito no máximo, né? Então ficamos mais de uma hora na tentativa, infelizmente. Não é uma notícia que a gente queria ter, não é um resultado que a gente quer, mas infelizmente foi o que aconteceu, né? A gente nota também que o socorro chegou muito rápido, né? Mas infelizmente... É, infelizmente, né? É uma lesão, assim, lesões por compressão, uma lesão consideravelmente, assim, grave, né? Mesmo que o socorro foi rápido, todas as equipes chegaram muito rápido aqui, o recurso foi necessário, mas infelizmente não teve sucesso. Tiago, a tragédia poderia ser maior, né? Porque tinha um outro trabalhador que, inclusive, estava no banheiro no momento em que tudo desabou. Sim, tinham outros trabalhadores junto com ele também, né? Mas graças a Deus conseguiram evacuar com segurança. A gente queria que tivesse todos agora em segurança, mas infelizmente foi só um fatal. Ok, Silvia, agora a gente vai continuar aguardando aqui mais informações. A família continua aqui, né? Um momento muito difícil, muito delicado para todos nós, inclusive para a gente que está repassando essa informação e também para a família, principalmente, e para as equipes de socorristas que tentaram, como disse o próprio tenente aqui, o Tiago, eles ficaram mais de uma hora tentando reanimar essa vítima. Silvia? Douglas, obrigada. Obrigada, primeiro, pela sensibilidade empregada aí nesse assunto tão triste, né? E a solidariedade, a família, todo mundo que está aí no local. Eu tenho certeza que pessoas também podem ter recebido essa notícia e até não estão bem nesse momento. Obrigada. A qualquer momento eu volto com você.